Domingo de tardezinha Eu estava mesmo à toa Convidei meu companheiro Pra ir pescar na lagoa Levei uma rede de lanço Ai, ai, fomos pescar de canoa Eu levei meus a preparo Pra dar uma pescada boa Eu saí logo sereno Levantou minha canoa Cada remada que eu dava Ai, ai, dava um balanço na proa Fui descendo rio abaixo Remando minha canoa A canoa foi rasgando Foi deitando As tavoas As garçadas estejam longe Ai, ai, chega perto Ela voa Olá pessoal De Zé Carreiro Carreirinho E que Tem muitas interpretações Inclusive Variações de solo E também de letra Esse solo Que eu fiz aqui É No original Que eu me baseio Do Zé Carreiro Carreirinho É tocado Um tom abaixo Provavelmente Uma viola Em afinação Cébolão e Ré Eu toquei Lá na gravação Você vê Você vê que praticamente Mesmo desenho Quer dizer Na verdade Nós estamos trabalhando Em cima de uma das digitações Da escala maior Em Ré Mas aqui Tocando em afinação Cébolão e Mi Trabalhei No caso Nessa digitação Aqui está o Mi Si, Dó, Ré, Mi Aqui está a nota do tom É um clássico Da música caipira E também Um ritmo bem tradicional E bem marcado Um dos ritmos mais marcados Que tem na música caipira Que é o Cururu Domingo de tardezinha Eu estava mesmo à toa Tá, tá, tá É uma atada Pra baixo Pra cima Pra baixo Matada Só que é Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá No caso De acompanhar Essa melodia do solo Como seria Vocês viram que Após a conclusão Da melodia do solo Já entrou Vinha essa batida Do Cururu Que nós chamamos Da virada Do Cururu Como é essa virada O Cururu A base É Pra baixo Pra cima Pra baixo Tá, tá, tá Tá, tá, tá É um compasso binário Um Dois 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 As duas pra baixo São no tempo forte No tempo Da pulsação Do compasso Do um e do dois 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 Essa puxada Pra cima É no tempo fraco Um Dois Dois E há uma acentuação Nele Um Dois Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Certo? A virada Que tem no final Do solo Podemos dividir Em duas Partes Como fosse Pergunta E resposta Então a pergunta Em Mi Tá, 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 tá Resposta Tá, 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 tá Tá, tá, tá Termina com a matada Também Então a pergunta Pá, 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 pá Resposta Então a resposta É que você começa aqui IMA Aqui Dedo mínimo Descendo até o indicador Sobe com o polegar E mata E mata Pergunta Pergunta Resposta Legal Então nós vamos tratar Da parte da letra primeiro Antes de entrar no ponteado Pra você pegar a estrutura Do acompanhamento, né Nós temos a base Do cururu E temos a virada No final Do solo, né Da introdução A gente tem duas viradas, né Domingo de tardezinha Eu estava mesmo à toa Convidei meu companheiro Pra ir pescar na lagoa Então depois da virada A gente vai Começa em Primeira Primeira sílaba Começa No acorde de mi Só que não no início Do compasso Você tem Um Dois No segundo tempo No segundo tempo Do compasso Um Dois Aí logo em seguida Já entra no acorde de si Com sétima Que é o acorde de Sétima, né É o acorde Do quinto grau Da escala de mi, né Si com sétima Que é dominante de mi Domingo de tardezinha Eu estava mesmo à toa Convidei meu companheiro Pra ir pescar na lagoa Revema, rei, didi, lanço Ai, ai Como pesca de canoa Legal? Então vocês observaram Revema, rei, didi, lanço No meio da letra Tem, né Revema, rei, didi, lanço Tem a virada Mas sem mudança de acorde Tudo dentro do acorde de si, né Então a pergunta e a resposta Tudo no acorde de si Revema, rei, didi, lanço Ai, ai Como pesca de canoa Noa Então No final da letra Nós temos dois acordes de mi, né Noa Aí já entra no acorde Já entra no solo, né Você pode observar Se eu for acompanhar desde o início A introdução é O ponteado Ela não entra no tempo forte É Um Tá, 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 tá Certo? Um E Dois E Um E Dois E Um E Dois E Compasso, né Binário Um Dois Um Dois Dividindo cada pulsação em duas Dá Um Um E Na verdade nós estamos Para cada pulsação nós estamos dando duas notas na melodia 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, E, 2, E Para você memorizar mais fácil Em vez de a gente contar 1, E, 2, E, 1, E, 2, E Nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 vezes aqui, né? Contando que esse Si Na casa aqui, vamos começar na sétima casa, né? Estamos com o dedo 4, né? Porque nós vamos descer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Aí começa a descer, legal? Então você quer estudar, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aí vai em frente, né? A gente começa na sétima casa, né? E vai descendo cromaticamente, ou seja De meio em meio tom ou de casa em casa 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 São as casas que a gente toca 7, 6, 5, 4, 7, 5, 4, 5, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aí depois aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Já entrou aqui, ó Pão, 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 pão Já entra no ritmo Tá, 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 tá Tá, 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 tá Já entra essa sela ao ritmo Tá, 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 tá Pra quem lê partitura É uma colchê e duas semicoxês Pá, 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 pá Pá, 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 pá Aí nós fazemos o caminho de volta, né Agora Já por um pouquinho Dei alguma explicação sobre essa introdução E nós vamos fornecer pra vocês gratuitamente a tablatura dessa introdução Que estará no nosso canal do Telegram Então pra você se inscrever no nosso canal do Telegram Você que tá inscrito ou que está se inscrevendo no nosso canal no YouTube Pra você ter acesso a essa tablatura da introdução Você vá na descrição do vídeo Que terá o link, o endereço pra você se cadastrar Pra entrar no Telegram no nosso grupo do Aprendendo Viola Caipira E aí lá estará esta tablatura, entre outras Legal? Então Começando a música Começa Um, dois Só ela começa Numa pausa Não existe o primeiro acorde Um Lentamente Lentamente Legal, então Se inscreva no nosso canal Do YouTube Do YouTube Do Telegram Divulgue-os E vamos aumentar essa nossa turma aqui do Aprendendo Viola Caipira Um abraço e até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto